Olá mini maternal! Para nossa atividade iremos precisar de uma bacia ou algum refratário que vocês possam colocar um pouco de farinha de trigo ou areia de aquário. Tendo feito isto vocês irão descrever as iniciais de seu nome e de todos os familiares da sua casa. Vamos começar? A primeira letra do meu nome é a letra E. Muito bem! A primeira letra do nome da minha mãe é a letra O. Muito bem! Letra O. A do nome do meu pai é a letra B. Prontinho! Agora é com vocês, Turminha! E até a próxima atividade! Tchau, tchau! Tchau!